Estamos com ele, o monstrinho da TP-Link aqui no Brasil, o Archer AX73. É um roteador Wi-Fi 6, então com ele nós temos OFDMA 1024QAM, largura de banda de até 160MHz, um mimo, bem informe, suporta conexão de mais de 200 dispositivos simultaneamente. Vamos lá conferir um review completo aqui no canal. E eu fico muito feliz de ver marcas como a TP-Link lançando produtos com essas especificações por um preço até que acessível. Não dá pra esperar tanto aqui no país, mas eu já cheguei a ver esse roteador aqui de R$1.000, até menos um pouco em alguma promoção. E quando a gente pega o AX10, que foi o primeiro lançamento da TP-Link aqui no Brasil com Wi-Fi 6, ele custava na época R$800. E é um roteador de entrada, o AX73 é bem melhor. Então esse preço tá variando aí até uns R$1.200, depende muito da época que você assistir esse vídeo, mas eu vou deixar aqui na descrição links de lojas confiáveis e que tiver com um bom preço pra vocês, tá? E comprando através desses links você ajuda muito o canal. Então claro, é um roteador gigabit que é AX nas duas bandas, ou seja, Wi-Fi 6, tanto em 2.4 GHz quanto em 5 GHz. Em 2.4 pode chegar uma velocidade de até 574 Mbps e em 5 GHz até 4804 Mbps. E aí as marcas gostam de somar isso e falar que o roteador, por exemplo, esse aqui é um AX5400. Mas eu sempre gosto de deixar isso claro, essa velocidade total é dividida nas bandas. Então você não vai conseguir usar os 5.400 com apenas um dispositivo, por exemplo. E às vezes esse valor ainda é arredondado, né? Não é só com esse roteador aqui não, tá galera? Todas as marcas e modelos fazem isso. Por exemplo, um roteador 1.200, 2.100, então isso é muito comum, tá? Tô explicando pra galera mais leiga ficar ligado nisso aí. E essa velocidade em megabits também é uma velocidade teórica de acordo com o padrão, né? Com o protocolo. Você geralmente não alcança isso tudo aí no Wi-Fi. Mas mesmo assim estamos diante de um baita roteador. A TP-Link frisa muito a questão do streaming 8K via Wi-Fi, né? Porque aqui sim nós temos banda de sobra, né? 4.804 Mbps. E pra ser mais exato na questão aí da quantidade de dispositivos, a TP-Link cita isso pra nós, né? Mais de 200 que nós conseguimos conectar aqui simultaneamente. Mas são 128 dispositivos em 5 GHz e até 96 dispositivos em 2.4 GHz. Temos aqui uma CPU de 1.5 GHz de 3 núcleos e memória RAM, memória ROM, né? Memória interna não é citada pela fabricante, eu não encontrei essa informação. Então nós temos aqui o MUMIMO 4x4, que na teoria então seria 4 fluxos de pacotes, né? Simultaneamente. A TP-Link frisa que na verdade não são 4, são 6 fluxos. E juntamente com a OFDMA, que é uma tecnologia aí vinculada ao Wi-Fi 6, em vez de atender ali um cliente com o fluxo de pacote que o MUMIMO faria, com a OFDMA nós conseguimos levar mais parcelas de pacotes pra atender outros dispositivos ao mesmo tempo. E nós temos presente aqui ainda 1024 QAM, que quer dizer que são mais bits em cada transmissão. Então você une isso tudo, nós temos menor latência na rede, um tempo de resposta menor. E isso é muito bom. E temos ainda o Beamform, que é a capacidade do roteador de concentrar o sinal, né? Como se fosse um laser, concentrar em cada dispositivo individualmente, fortalecendo a conexão, melhorando a experiência ali do usuário na rede Wi-Fi. E pra melhorar ainda mais a eficiência da rede, nós temos uma tecnologia chamada Airtime Furns, que vai basicamente pegar os dispositivos que causam uma lentidão, congestionamento na rede, principalmente dispositivos mais antigos, e vai eliminar uma ocupação excessiva na rede. Então quando a gente para pra pensar e analisar, né? A gente pega lá o C80, o AX10 e outros roteadores da marca. Aquilo que cada um deles tinha ali de mais especial, a TP-Link veio pegando, né? E colocou tudo no AX73. Eu falo aqui dos roteadores que estão disponíveis pra compra no Brasil, né? Que são homologados pela Anatel. Porque lá fora a TP-Link tem outros modelos, e até vários modelos melhores que o AX73. Mas no momento, o que nós temos de melhor que no Brasil da marca é o AX73. E aí entrando no alcance do roteador, na potência, nós temos aqui um módulo front-end de alta potência. Que basicamente melhora a potência de transmissão e fortalece a cobertura do sinal. E temos aqui ainda a porta USB 3.0, possibilidade de fazer agregação de links. Tem suporte ao One Mesh, né? Que é a rede Mesh da TP-Link. E por fim, que eu queria citar aqui no início, é o serviço Home Shield. Tem algumas coisas grátis disponível, mas a TP-Link também oferece um serviço completo aí, um serviço pago, a versão Pro. É, galera, é muita coisa, né? Muitas vantagens, muitas tecnologias envolvidas. Mas vamos lá, vamos tirar ele da caixa, fazer a configuração e os devidos testes. E olha só a TP-Link, como sempre, caprichando aí na caixa. Eu gosto bastante dos detalhes que ela coloca aqui, ó. Já comentei várias coisas aqui com vocês. Só não comentei ainda sobre o WPA3, que também está presente aqui, né? O padrão de segurança mais recente para redes Wi-Fi não poderia faltar aqui no AX73. A gente já consegue ver aqui, ó, o selinho da Anatel. Cinco anos de garantia. Aqui atrás, falando mais sobre o Home Shield, ó. O serviço aí que envolve segurança, que eu comentei com vocês. É como se nós tivéssemos um antivírus embarcado no roteador. Inclusive, é um serviço em parceria com a Avira. E aqui também nós conseguimos ver uma outra função que está ligada ao Wi-Fi 6, que eu não comentei. Que é o Target Wake Time. Que faz com que os seus smartphones, por exemplo, até economizem bateria. Porque quando isso não está presente, o check-in fica acontecendo constantemente. Última coisa que eu quero mostrar aqui, ó. Sobre o 8K, que eu já comentei. Não é uma realidade ainda no Brasil. Não é todo mundo que tem uma TV 8K em casa. Ou um PC que roda jogos ou alguma coisa aí em 8K. Mas em breve, isso será uma realidade. Vamos lá, vamos tirar ele da caixa. Então aqui dentro da caixa, nós temos outra caixa. E, vamos lá, ó. Guia de instalação, informações sobre a rede. Mais coisas sobre instalação. Um outro papelzinho aqui. Olha a fonte. E é uma fonte bem bruta, viu? Olha só. 30 watts. 12 volts e 2.5 ampere. E aqui está ele. Olha o brutão aí. Com as suas seis anteninhas. Mas peraí, nós temos aqui também, ó. O cabinho de rede. Que é CAT 5E. Agora sim, eu vou tirar a caixa. Para a gente ver o nosso garotão melhor aqui, né, ó. Essa parte aqui é boa demais, né? Quando a gente compra um produto, vai tirar os plásticos. Oh, beleza. Olha o rapazinho aí. E o detalhe aqui, pessoal, é que o design não foi algo apenas estético, né? Que é bem bacana isso aqui. Foi pensado também na questão de refrigeração e esses detalhes também para representar cidades conectadas. E de fato, ele não superaqueceu aqui, tá? Já estou usando aqui há algumas semanas e cumpriu bem o papel. Mas calma que no final a gente comenta tudo. Então, assim, é um produto que a gente percebe que tem uma excelente construção. Olha só a altura. Não é dos roteadores mais baixos, ó. Aqui a gente já consegue ver a porta USB 3.0. Aqui atrás, então, nós temos alguns botões. O primeiro aqui é para você ligar ou desligar os LEDs indicadores. O segundo para ativar ou desativar o WPS. Ativar ou desativar o Wi-Fi. E o botãozinho que fica escondido aqui para resetar o equipamento. Quatro portas LAN, né, para você distribuir essa internet. 10 barra 100 barra 1000. São portas gigabit. Para você usar velocidade de internet de 1 mega a 1000 mega. E aqui você conecta o cabo que vem do equipamento do seu ISP. Onde você recebe a internet. A porta WAN. E temos ainda um botão para ligar e desligar o equipamento. E aqui você vai conectar a fonte. Aqui embaixo, segue aquele design de cima. Porque aqui em cima é vazado, tá, pessoal? O ar consegue entrar aqui, viu? E temos a possibilidade de fixar ele na parede. E para você que vai usar em cima da mesa, tem os pezinhos de borracha. Nos quatro cantos. E aqui na frente nós vamos conseguir ver todos os LEDs indicadores. E assim finalizamos o nosso unboxing. Eu já vou ligar o meu equipamento aqui na tomada. Pegar o cabo que eu recebo a internet. Conectar na porta WAN. Vamos fazer a configuração básica. Vamos começar utilizando o aplicativo. Depois a gente passa para o PC, faz os testes de velocidade e alcance. Se você já acompanha o canal, deve estar cansado de ver essa configuração básica. Que é padrão aqui para o TP-Link e para outras marcas também. Mas visando ajudar aqueles mais leigos. É só você fazer download aí do aplicativo TP-Link Tether. O meu já está instalado. Eu vou abrir. Ou seja, você vai precisar de internet para fazer download desse aplicativo antes, hein? Mas é claro que a gente já poderia ir direto para o PC, nem ia precisar de aplicativo. Mas eu gosto de mostrar tudo para vocês. Ah, mas antes é necessário nos conectarmos à rede gerada pelo roteador. No meu caso aqui, TP-Link 4568. Ao ligar na tomada ele já gera essa rede para nós. A senha aqui fica embaixo do roteador. Eu vou olhar e já conectar aqui. Conectado. Agora sim vamos abrir o aplicativo. E olha aí, já reconheceu o Archer AX73. Se ele não tivesse reconhecido, era só adicionar aqui e aí seguir o passo a passo, beleza? E aí automaticamente já pediu para criar uma senha para acessar as configurações dele. É isso que a gente vai fazer. Já coloquei minha senha. E agora a gente precisa definir qual é o tipo de conexão da UAN. A maioria dos casos é IP dinâmico ou PPPoE. Você pode até selecionar aqui embaixo, detectar automaticamente. Ele já falou, o tipo de conexão aqui é dinâmico. Eu simplesmente vou avançar e já vai estar tudo funcionando. Se fosse PPPoE, você precisaria de um nome de usuário e senha. É o seu provedor que te passa isso. Não altere o MAC, recomendado, ok? Eu vou até voltar aqui porque em alguns casos, alguns provedores estão cadastrando o MAC do seu roteador lá no sistema deles. Então se você está substituindo o seu roteador, isso pode acontecer de não funcionar. E aí você tem que pegar o MAC do seu antigo roteador e colocar nesse novo. E aí é só inserir aqui manualmente. Não é o meu caso. Eu vou clicar em próximo. Vamos definir o nome para a rede Wi-Fi. Ele tem essa função Smart Connect. Quando está ativa, as redes 2.4 e 5 GHz compartilham o mesmo nome e senha da rede. Apenas um SSID é exibido, ou seja, apenas um nome de rede é exibido. E o seu dispositivo sem fio, ele altera automaticamente a conexão para a melhor banda. Pode deixar marcado. Essa função funciona aqui muito bem. Eu vou desmarcar porque eu quero fazer um teste de máxima velocidade, tanto em 2.4 quanto em 5 GHz. Depois eu ativo esse Smart Connect. Vou colocar aqui canal Max Dicas. Próximo. Agora eu faço a mesma coisa em 5 GHz. Infelizmente os fabricantes estão colocando já 5G, né? Está causando confusão na mente de muita gente aí. Muitas pessoas que confundem 5G dados móveis com 5G, que é 5 GHz, aqui no roteador. Vamos colocar aqui 5 GHz. Próximo. Mantenha seu roteador atualizado. Ok. Deixe isso aqui ativo. Ele vai até fazer isso de madrugada. Vou ativar. E agora é só aplicar. E pronto. Eu já tenho acesso à internet e ele está concluindo aqui as configurações. Automaticamente eu sou desconectado da rede. Eu vou me conectar agora em uma das redes dele. Vamos aqui mesmo, em Max Dicas. Já apareceu aqui para mim. Aqui nas opções, no canto superior esquerdo, nós temos a opção de fazer login. Se você não tem a conta, crie a sua conta, porque assim você vai conseguir acessar o seu roteador de qualquer lugar aqui pelo aplicativo. Vamos acessar o roteador. Não vou agarrar tanto no aplicativo, aqui nas opções, como também lá no sistema, porque TP-Link, cada marca segue um padrão. Eu vou focar nos diferenciais. Já temos aí vários e vários vídeos no canal, mostrando detalhadamente cada sistema. Então depois você pode explorar os vídeos aí do canal. Então, beleza, aqui na tela inicial já tem uma visão geral. Já posso compartilhar a rede, alterar a senha, ativar a rede para convidados. Posso ativar uma em 2.4 ou em 5 GHz. Dar acesso ou não acesso local, né? Sempre recomendo não dar acesso. Aqui eu visualizo também todos os clientes conectados. Aí aqui nós temos o diferencial, que é o Home Shield, que você só consegue usufruir dele no seu smartphone, que é necessário registrar ou fazer um login. Eu já tenho conta, vou logar aqui e a gente continua. Vou vincular. Então pronto, temos algumas funções básicas aqui na versão grátis. Por exemplo, para melhor performance, vamos fazer essa pesquisa aqui, essa procura. Ele vai identificar algum risco, alguma coisa que pode ser otimizada aqui na rede. Vamos ver. Ó, TMZ desativado. Disparo de porta desativado. Rede de convidados desativada. A versão do firmware já está atualizada, então está com Vzinho, ok. Agora, na força da senha, aí está falando que está ruim. Realmente está ruim. Eu só fiz aqui de testes. E aqui, ó, performance da rede. Ele vai otimizar os canais e eliminar qualquer congestionamento de canal. Perfeito. Prontinho. Agora, temos aqui, ó, proteção em tempo real. Temos alguns outros serviços, ó. Quando eu tocar aqui em habilitar, ele vai pedir para eu comprar a versão Pro, né? Que deve ser um serviço legal, mas, ó, um mês, R$24,90 ou opção no ano de R$224,90. Aí você analisa se vale a pena para você, certo? Fechando aqui, nós temos, então, o controle dos pais. Que, basicamente, você adiciona aí, por exemplo, o smartphone do seu filho. Tive um problema aqui com a gravação, pessoal, mas já já a gente volta do jeito que estava. Então, aqui, ó, no controle dos pais, eu consigo ver aqui, ó, os sites mais visitados pelo dispositivo cadastrado. Vai me dar aqui também o histórico de bloqueio. Eu consigo bloquear e desbloquear facilmente aqui. Se eu tocar aqui em cima, eu posso bloquear um site desejado. Eu adiciono o site aqui. Ou aqui também eu posso bloquear, ó, conteúdo por filtro. Olha que bacana isso aqui. Então, eu seleciono, ó, conteúdo adulto. Vai bloquear tudo. Olha aí, ó, rede social. São vários filtros aqui que você pode ler atentamente e selecionar o que deseja bloquear. Temos uma outra opção aqui chamada hora de dormir. Eu posso ativar e aí selecionar qual horário que eu quero bloquear o Wi-Fi. Mas veja, se eu quiser fazer algo mais detalhado, ó, onde está escrito aqui, ó, aprimorar dias personalizados, por exemplo. Aí ele já pede para mim fazer a assinatura, né, da versão Pro. E as últimas duas opções aqui também, ó, limite de período e tempo offline é necessário assinar a versão Pro. Basicamente é isso que conseguimos fazer aqui no controle dos pais. O QoS desse roteador é feito somente aqui no aplicativo. Então, ó, posso habilitar e eu tenho a opção de dar prioridade para determinado dispositivo. Talvez você tenha algo aí na sua casa, você trabalha em casa ou até mesmo stream na sua TV, você quer priorizar o stream na sua TV. E aí você adiciona a sua TV como prioridade e você define. É sempre ou essa prioridade vai ser apenas de uma hora, duas ou quatro horas. Esse é o QoS presente aqui no roteador. Aqui também nós temos acesso a alguns relatórios, como por exemplo, aí, ó, conexões por dia, estatísticas de uso de internet e algumas coisas que você pode explorar aí. Basicamente aqui na aba Home Shield é o que nós temos. E aí nós temos todas aquelas configurações básicas aí do aplicativo. Alterar nome, senha, diagnóstico da rede, controle dos LEDs indicadores aqui também, notificações, agendar um reinício automático para o roteador. Eu recomendo vocês fazerem isso. Aqui em sistema, atualizar o firmware, alterar a hora, acertar a hora. E configurações avançadas, ele manda a gente acessar aí o IP do roteador, que você pode também fazer aqui pelo seu smartphone. E aí eu posso fazer login aqui e automaticamente a conexão cai aqui no aplicativo. Então é isso que nós temos aqui no app. Temos configurações básicas, ó, o OneMesh está aqui também. Eu vou comentar mais sobre isso ainda. O básico necessário nós temos aqui no aplicativo. E aí, para melhor visualização, eu vou abrir essa página de configuração lá no PC. Acompanha aí. Uma ponta do cabo conectada na porta LAN do meu roteador, a outra no meu PC. Daria para fazer isso aqui sem fio também, através do notebook ou mesmo seu PC, se você tem uma placa de rede sem fio. Era só conectar a rede gerada pelo roteador. Então você tem a opção de digitar aqui 192.168.0.1, ou também digitar tplinkwifi.net. Você também cairia nessa tela, ok? Aqui vamos colocar aquela senha de acesso às configurações. No meu caso aqui é admin123. De cara já temos um resumo aqui de configurações. Todos esses ícones, se você clicar em cima, você já vai ter uma opção de configuração. Como por exemplo, ó, vou clicar aqui em cima do AX73. Ele já me deu aqui várias informações, rede wireless, convidados, performance do roteador. E nessa tela mesmo eu já conseguiria alterar alguns dados. Ele me fala, inclusive, o status das portas da Ethernet. Então eu estou com a UAN e a LAN 3 ocupada. E repare que está em inglês, mas a gente consegue ou clicar aqui com o direito e traduzir para o português. Geralmente os roteadores da tplink também tem uma opção aqui que você consegue alterar o idioma. Então se eu clicar aqui em dispositivos de malha, eu já conseguiria ver aqui todos os meus dispositivos formando a rede mesh. Lembrando que essa rede One Mesh da tplink, infelizmente você não consegue comprar um outro AX73, por exemplo, e montar a sua rede. Ou comprar, por exemplo, uma X10, um C80 para montar essa rede que não funciona. Você precisa adicionar repetidores mesh. Você pode até clicar aqui, ó, exibir lista de dispositivos One Mesh. E aqui nós temos, ó, todos os equipamentos compatíveis com essa rede. Todos os roteadores e só apareceu aqui um repetidor, provavelmente é vendido oficialmente no Brasil. Que é o RE200V5. Então através desse repetidor mesh que você conseguiria expandir a sua rede One Mesh, beleza? Clicando aqui, por exemplo, em clientes, eu consigo já bloquear aqui todos os clientes. É claro que eu não vou conseguir bloquear esse, porque é o computador que eu estou acessando o roteador. São alguns atalhos, assim como o ícone de internet, o ícone sem fio, que eu consigo alterar muitas coisas. Aqui em Home Shield, não vai conseguir fazer nada. Ele vai te induzir a baixar o aplicativo. É tudo feito no aplicativo. E chegamos nas opções avançadas. Aí aqui eu quero comentar algumas coisas com vocês. O sistema da TP-Link é bem padrão. Então aqui em opção de internet, ó, você consegue... Tem muita gente que gosta e pergunta, né? Colocar um DNS de forma manual. Habilitar ou não o NAT. É um sistema bem completo e fácil de usar. Na minha opinião, o que falta aqui é algo que os meus inscritos reclamam muito. É a questão do QoS mais detalhado. Eu defini na rede quanto cada dispositivo vai usar de velocidade. E até mesmo na rede de convidados, eu não consigo limitar a banda para ela. Ok? O QoS que eu vou ter é aquele que eu mostrei lá no aplicativo, né? Que eu consigo dar prioridade aos equipamentos. Que sim, o roteador vai fazer isso muito bem. Vai gerenciar isso muito bem. Mas não é tão detalhado como antigamente, né? Tinha aqui no sistema da TP-Link. Aí já vamos pular aqui para a parte sem fio. Tem algumas coisas aqui que a gente precisa habilitar, ó. Como OFDMA, Target Wake Time, ó. TWT. E o Smart Connect fica a seu critério. Eu recomendo usar. Funciona muito bem. Aqui eu vou deixar desabilitado. Pensei melhor. A gente vai testar tanto a rede de 2.4 quanto os 5 GHz. Para a gente ver o que a gente consegue nas duas, ok? Segurança aqui, ó. Vou colocar WPA3. A potência, ó. Já está em alto. A largura do canal, eu vou fixar 40 MHz. O canal, eu vou deixar automático. Vou deixar o roteador gerenciar isso, tá? E aqui no modo, claro, que eu vou deixar o AX aí habilitado. Em 5 GHz, vou fazer a mesma coisa, ó. WPA3. A potência já está ok. Largura do canal, eu vou fixar 160 MHz. Isso aqui, vale ressaltar, pessoal, que tanto a largura do canal e outras tecnologias envolvidas aqui no roteador, os clientes também precisam ter suporte a essas tecnologias. Senão você não vai conseguir usufruir. Principalmente o Wi-Fi 6, né? Não é todos os equipamentos, ainda hoje, que possuem suporte ao Wi-Fi 6. Mas é claro, a galera sempre pergunta, ah, Max, eu ainda não tenho um dispositivo Wi-Fi 6, pretendo comprar, ainda assim vale a pena investir? Vale a pena. Você ainda vai ter um ganho na sua rede. E quando você comprar, você já vai ter aí um roteador com suporte a essas tecnologias. Visto que, se você acertar na compra do roteador, comprar, por exemplo, esse AX73, que é um roteador bem bacana, ele vai durar muito tempo aí na sua rede. O canal também vou deixar automático, tá? E o Mumimo, ó, já tá habilitado. Show de bola. Eu vou clicar agora em salvar. Ó, aqui nós temos aquela parte de programação sem fio. Você pode habilitar aí quando o roteador vai funcionar ou não o Wi-Fi. Esses dias mesmo, um seguidor lá do meu Instagram veio me perguntando como ele poderia fazer pra ligar e desligar o roteador em determinados horários. Falei com ele, se você quer desligar completamente o roteador, você vai precisar de uma tomada inteligente, aí nós já entramos no assunto de casa inteligente, inclusive tem um vídeo no canal, mas você tem essa opção de, ó, habilitar ou desabilitar a rede sem fio, que também vai resolver o problema, certo? Em WPS, como eu sempre gosto de frisar, desativa. É um padrão, protocolo que tem falha de segurança, ok? Aí já chegamos aqui na parte USB, que eu quero comentar algumas coisas aqui com vocês. Eu já pluguei o meu HD externo aqui na porta USB. E aqui, ó, já tá marcado pra compartilhamento aí na rede local. Eu vou habilitar aqui também internet FTP e vou habilitar isso aqui, ó, compartilhamento seguro. Você pode selecionar a pasta que você quer compartilhar. Você dá as permissões aqui, ó, tanto para admin quanto para o usuário visitante, né? Se é ler e escrever ou se é só leitura, você consegue modificar, inclusive, a senha aqui também de acesso a esse compartilhamento. E vamos salvar. Pra acessar o compartilhamento é muito fácil abrir o explorador de arquivos, Windows Explorer, ou aqui também, ó, Windows R no executar. Vamos colocar aqui barra, barra, invertido. Aí você pode colocar o IP do próprio roteador. Ele vai pedir o nome de usuário e senha. Lá tá padrão, eu não alterei nada. Então é admin, admin. E olha só, eu tenho acesso aos meus arquivos aqui no HD externo. Estou na minha rede local. Poderia também colocar aqui, ó, barra, barra, TP, maiúsculo, né? Traço, share. É o padrão que tem lá. E olha aí, já pediu o nome de usuário e senha. Vou colocar admin, admin. Eu poderia fazer isso aqui em qualquer computador da minha rede. Pronto aí, já tem acesso também. Bom, agora o acesso via internet, FTP, infelizmente eu não consegui fazer funcionar aqui. Tem alguma coisa relacionada ao meu provedor, algumas liberações que precisam ser feitas. Aí aqui no acesso FTP, ó, você pode inclusive definir um DNS dinâmico. Pra não ter que digitar isso aqui sempre. Então eu posso, por exemplo, ó. Ah tá, primeiro eu preciso fazer login. A minha conta aqui da TP-Link. Prontinho. Aí agora sim eu poderia definir esse DDNS. Ó, eu posso usar o próprio serviço da TP-Link. E incluir aqui, ó, por exemplo, maxdicas.tplinkdns.com. Então seria algo que não ia mudar, um endereço que não ia mudar. E era só digitar isso aqui no navegador de internet pra acessar. Aí nós temos essa opção aqui, que na tradução ficou máquina do tempo, né? Que é possível fazer backup, ó. Dos arquivos do Mac em um dispositivo de armazenamento USB, como é o caso aqui do meu HD externo. Aí galera, no mais, é aquilo padrão mesmo do sistema da TP-Link, ó. Aqui em segurança temos aí as opções de firewall. Controle de acesso, né? Você criar sua lista negra ou lista branca. Bloquear alguns dispositivos na rede. Code, vincular IP ao Mac, configurações relacionadas a IPv6, OneMesh e sistema. Onde a gente vai atualizar, restauração, backup, logs, horário e idioma. Aqui, ó, o idioma que eu falei. Vamos selecionar o português aqui. Reiniciar roteador, LED, controlar os LEDs aqui também, ó. Ativar o modo noturno, definir o horário que os LEDs vão desligar e ligar. E o modo de operação, funciona no modo roteador e no modo ponto de acesso. Que já tem vídeo no canal explicando isso aqui. E basicamente é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui no sistema do AX73. Vamos aproveitar que já estamos aqui no PC e fazer aqueles testes de velocidade, né? Primeiro com cabo conectado e depois sem fio. Aí, ó, como esperado dele, batendo mais do que 900. É a velocidade que chega aqui mesmo, geralmente um pouco acima de 900. E upload também, ó, beirando os 900, ok? Agora é o seguinte, pessoal, vamos fazer isso sem fio. E o bacana é o seguinte, a minha plaquinha de rede sem fio, AX200, ela tem largura de banda, ela suporta também 160 MHz e largura de banda. Olha só, isso aqui é muito bacana. Vou desativar aqui a conexão com fio. Vamos testar primeiro 2.4 GHz, né? Que aí não é 160 MHz a largura de banda. Provavelmente aos 40 MHz mesmo. Conectado, 2.4, vamos lá. E olha só como esperado. Altas velocidades em 2.4 GHz. Deu 261 praticamente em download e vai chegar próximo a 200 em up. Isso aí, 198 praticamente em upload. Aqui também nós vemos o diferencial do roteador, né? Nos roteadores mais simples, a gente chega no máximo aí 120, 140 MB. Certo? Agora vamos para a rede mais esperada, que é 5 GHz. Tanto em 2.4 quanto em 5 GHz, é Wi-Fi 6. Olha aí, conectado em 5 GHz. Bora lá. E olha só. Será que vai chegar nos 900? E olha aí, 855 em download. Quase que a mesma coisa no cabo, né? É claro que aqui eu estou do lado do roteador, tá pessoal? Mas mesmo assim, né? Máxima velocidade aí, muito bacana. Então ficou aí nos 855 em download e 544 em upload. Vamos fazer esse teste de máxima velocidade agora no smartphone. Atualmente eu tenho dois smartphones para fazer esse teste de máxima velocidade. Um deles é o iPhone 11, que está aqui na minha mão, e o Galaxy S20 FE. Ambos têm suporte ao Wi-Fi 6, porém não têm suporte à largura de banda de 160 MHz. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente vai conseguir com eles. Vou começar com o iPhone e depois a gente faz também com o S20 FE. Acompanha aí. Olha só. Ah, eu já estou conectado aqui à rede de 5 GHz, tá? E cara, olha aí. Mesmo não tendo suporte, é 160 MHz. Consegui aí, ó. 751 MHz em download e 484 MHz em upload. Mesmo teste agora na rede de 2.4 GHz. Vamos ver o que a gente consegue aqui. E olha aí, 115 MHz em download e 82.5 MHz em upload. Já ok? Vamos fazer agora os outros testes, inclusive aí o teste de alcance. Antes de comentar os testes, eu só queria aqui falar sobre o tamanho do meu apartamento. Que eu falei que era de 140 a 150 metros quadrados aproximadamente. E aí teve pessoas dizendo que esse tamanho era exagerado, que pelo desenho não parecia ter isso tudo, que nesse tamanho aí é apartamento de jogador de futebol. Não, pessoal. Eu moro no interior. É um apartamento simples, porém é um apartamento um pouco maior sim. Mas não é nada tão exagerado. Eu mesmo fiz aqui as medições na trena. Eu mesmo desenhei. E aí eu fiz questão de vir aqui na plataforma que eu desenhei, essa planta em 3D, pra somar direitinho. E obtive aí o resultado de 130 metros quadrados. Então, levando em conta que eu mesmo medi isso na trena, jogando aí uma margem de erro, então não ficou diferente do que eu tenho comentado nos vídeos, né? 140, 150 metros quadrados. E olha só, eu sempre coloco os roteadores aqui no estúdio, tá? Então, geralmente, ele fica aqui nessa mesa, e aí os testes são feitos. Aqui nesse quarto, aqui na sala de TV, e aqui na área de serviço. Mas agora também eu vou incluir outros testes, e eu vou explicar melhor pra vocês na frente. Então, seguindo com o teste de máxima velocidade, testei também o S20 FE, ao lado do roteador, em 2.4 GHz, eu consegui 103 Mbps em download, e 55 Mbps em upload. E em 5 GHz, eu consegui 709 Mbps em download, e 300 Mbps em upload. Lembrando que nós temos o Wi-Fi 6, tanto em 2.4, quanto em 5 GHz. Seguindo com os testes, foi aí nesse quarto, a mais ou menos 7 metros de distância, em linha reta do roteador, e aí eu fui usando os dois smartphones pra fazer esse teste. Aqui, o S20 FE se saiu na frente em download, com 586 Mbps, e o iPhone se saiu melhor em upload, com 300 Mbps. O próximo teste foi na sala de TV, aproximadamente 9 metros, em linha reta do roteador. Com o S20 FE, eu consegui 651 Mbps em download, mas em upload, o iPhone teve um melhor resultado, com 423 Mbps. E aí chegamos na área de serviço, que tem aproximadamente 12 metros, em linha reta até o roteador. O iPhone 11 se saiu na frente, tanto em download, quanto upload, com 506 Mbps em download, e 230 Mbps em upload. Só que a partir desse roteador, pessoal, eu vou mudar os locais desse teste, porque esses locais que eu escolhi, não tem tantas barreiras, como vocês podem ver aí na imagem, geralmente é uma, duas barreiras, alguns testes ficam em linha reta, aí o roteador se sai melhor mesmo. Mas a gente sabe que, na maioria das vezes, na casa de vocês, não vai ser igual aqui na minha casa. Então, ao invés de fazer nesse quarto, que está a 7 metros de distância, eu vou começar a fazer testes no banheiro, que está a mais ou menos 9 metros de distância do roteador. Aí nós acrescentamos mais uma parede de barreira, então são aproximadamente 3 paredes. Com o S20 FE, eu consegui 530 Mbps em download, mas no iPhone, eu consegui 284 Mbps em upload. Ah, lembrando, eu estou testando aqui apenas 5 GHz. Achei desnecessário testar aqui 2.4, sendo que a gente quer ver mesmo, é o máximo que o roteador pode entregar aí, nessa distância, né? O próximo teste que eu vou incluir, é o teste aí na copa. É justamente, esses pontinhos azuis, pessoal, é justamente o lugar exato que eu fico na casa, para realizar o teste. Então aqui eu acrescento mais uma parede, são 4 paredes até o roteador. É claro que o sinal em rádio frequência, ele vem rebatendo nas paredes, então ele pode muito bem, sair do estúdio, passar aqui na sala, e ir rebatendo nas paredes, até me encontrar aí. Aí aqui os valores já foram menores. Em download, o S20 FE conseguiu alcançar 226 Mbps, mas em upload, o iPhone novamente se saiu na frente com 67 Mbps. Por fim, fiz o teste na cozinha, acrescentando mais uma barreira, né? Então se a gente for seguir a linha aí da copa, são 1, 2, 3, 4, 5 paredes, em linha reta até o roteador, mas como eu falei, o sinal ele pode achar brechas aí, e chegar até mim na cozinha. Não necessariamente ele vai passar por essas paredes. E os testes ficaram bem semelhantes aí nos dois smartphones. iPhone 11, 202 Mbps em download, S20 FE, 61 Mbps em upload. E aí na cozinha estamos aproximadamente 13 metros do roteador. Então se você acompanha o canal e já assistiu outros vídeos aqui de revisões de roteadores, você vai conseguir comparar esses testes aqui com os outros roteadores. Vocês vão perceber que o AX73 superou todos eles nesse novo apartamento. E a partir de agora, os locais antigos que eu testava, não vou testar mais, vou testar apenas nesses lugares onde o sinal tem maior dificuldade de chegar. E lembrando pessoal, que essas velocidades variam muito de aparelho para aparelho, por isso que eu trago hoje um iPhone e um Android. E para você usufruir do máximo que o roteador pode oferecer, os seus dispositivos também precisam ter suporte a todas as tecnologias envolvidas. Bom, palavras finais aqui sobre o AX73. Realmente é um baita roteador. Sobre o design, até Pelinque tem acertado nos últimos roteadores que ela lançou aí. Eu gostei, mas isso vai de pessoa para pessoa, cada um tem a sua opinião. E vejam que não é um roteador muito pequeno, né? Tanto aqui no comprimento, como também na altura. E você encontra essas informações no site do fabricante. É interessante você observar isso para saber o lugar correto de instalar o seu roteador. Como já comentei da construção, é bem feita, aparenta mesmo um produto premium. E apesar da robustez, né? Da fonte de 30 watts, que é necessário para tocar esse carinha aqui, ele não aqueceu, ficou uma temperatura ali normal. Sobre o sistema e aplicativo, é padrão TP-Link ali no app e no smartphone. Você vai conseguir fazer o básico, o necessário, vai conseguir ter um gerenciamento bacana, né? Inclusive fora da sua casa. E sobre o serviço Home Shield, né? Como vocês viram, só funciona no aplicativo, inclusive o QoS, que só funciona no aplicativo. Não temos essa função lá acessando o IP do roteador, o sistema dele. Aí isso também vai de cada um. Isso é vantagem ou desvantagem para você? E sobre aquele controle de banda mais detalhado, continuamos não tendo aqui no AX73. É algo que tínhamos antigamente no sistema antigamente. E que para muitos isso pode fazer falta. Para mim, sinceramente, não faz diferença alguma. E até mesmo a questão do controle de banda para a rede de convidados, que para mim também não faz diferença. Para alguns, pode fazer, mas aqui eu tenho uma velocidade muito legal e também não fico recebendo visitas aqui todo dia. Função repetidor também não encontramos aqui, mas isso não é problema algum. Até porque você usar um roteador desse nível para ser um repetidor é desperdício, é jogar dinheiro fora. E esses foram, digamos, os pontos negativos do roteador. Isso porque a nossa análise aqui é uma análise mais completa, pensando aí nos usuários mais exigentes. Mas para a maioria de vocês isso não vai fazer diferença alguma. Aí chegamos nos testes de máxima velocidade e alcance e ele não decepcionou. E como vocês viram, próximo a ele nós conseguimos ótimas velocidades se aproximando aí das velocidades via cabo. E à medida que eu fui me afastando e realizando os testes, ele manteve essa ótima velocidade, tivemos poucas perdas. Isso porque ele tem uma ótima potência de sinal, alcance excelente. E como já comentei em outros vídeos aqui, o grande diferencial do Wi-Fi 6 não é alcançar essas altas velocidades, que também é uma característica bem bacana, mas sim também o poder de conectar vários e vários dispositivos no roteador e a rede permanecer estável e com baixa latência. Resultado da união de todas as tecnologias comentadas aqui, como o OFDMA, MIMO, BINFORM, Target Wake Time e por aí vai. É claro que eu não tenho centenas de dispositivos aqui no momento, mas os meus 20, 20 e poucos dispositivos, ele atendeu mais do que bem. Uma última coisa que eu queria comentar aqui, que eu já estava esquecendo, é em relação à rede mesh. No AX73, como outros roteadores da linha, nós temos a tecnologia One Mesh da TP-Link. E é a dúvida de muita gente, não é possível interligar outros roteadores como nós da rede mesh, por exemplo, pegar o AX73, um AX50, um AX10, um C80 e formar uma rede mesh não é possível. Você só consegue formar a rede One Mesh com um roteador que será aí o controlador e outros repetidores com suporte ao One Mesh da TP-Link. Como falei, nós temos aqui no Brasil, como vimos lá no site, o RE200 versão 5. Então eu vejo que isso também é de certa forma um ponto negativo, só conseguir expandir essa rede com repetidores e é algo que eu preciso testar aqui no canal ainda que eu não testei. Mas é aquele negócio, estou fazendo aqui uma análise bem crítica e o AX73 vai atender a maioria de vocês com o alcance dele, que é extremamente bom. E sim, é um produto que eu indico de olhos fechados. Quer melhorar a qualidade da sua rede Wi-Fi, quer ter um desempenho melhor aí na sua rede, vai de AX73 que você não vai se arrepender. Bom pessoal, essa foi a minha análise, deixa aqui nos comentários o que você achou desse roteador, se ficou alguma dúvida também, é só escrever aí embaixo. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like aí para ajudar, vídeos assim dão muito trabalho e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito para receber toda semana as novidades que eu mando por aqui. Lembrando que o link para a compra está aqui na descrição e se você quiser acompanhar outras revisões de outros roteadores, é só clicar aqui embaixo ou aqui em cima para você assistir o último vídeo do canal. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Vamos lá. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma